Fala turminha, beleza? Chegou aqui essa lesão aqui, turma, da LG 49LH5700. O problema dela é meio estranho, eu não sei se eu vou conseguir resolver. O cliente diz que tá funcionando tudo, mas aí quando ele vai mexer lá na casa dele, essa lesão ela trava, tem hora que ele diz que é impossível de mexer. Chegou aqui em casa, turma, vou apertando aqui o botão conversando com vocês. Aqui ela deu de querer dar umas travadinhas, mexer no menu, só que não foi que as travadas igual ele tava falando. Vou mexendo aqui, apertei duas vezes pra cima, não foi, depois de um tempo ela vai, apertei, vou apertar pra baixo, não foi, tirei o dedo, aí depois ela vai. Isso é um estravamento que ela tá dando. Eu já reiniciei de fábrica ali as configuração, quer dizer, só que aqui ainda é um bugzinho que, ó lá, demora um pouquinho, mas ela responde, ó. Entendeu? Agora ele diz que na casa dele demora demais, que não dá pra esperar não, tem vez que ela fica muito tempo sem responder, ó. Ao aperto, conta uns 3 segundos, ela responde lá. E uma coisa que eu achei estranha aqui, ó, que não, era ali. Conexão de rede ali, não parece Wi-Fi, então. Eu tava sem ideia pra essa TV, porque eu não sei se é sistema, o que que é. Mas como aqui não tá, põe aqui, ó, ele disse que era pra aparecer Wi-Fi aqui, mas não parece. Ele só tenta conectar pelo cabo e para, que eu tava sem ideia pra fazer nessa TV. Mas então eu vou dar uma olhada na placa de rede, pode ser que a plaquinha do Wi-Fi que tá causando esse bug na televisão aqui. E até parou de pegar o Wi-Fi e ela tá dando uns travamentos. Eu não sei, vamos lá tentar, eu vou abrir ela, vamos ver essa plaquinha do Wi-Fi como é que tá lá. Se for isso, vai ser uma dica boa. Não sei, bora abrir. Beleza, turma, essa televisão aqui é bem canseira pra tá abrindo. Então o que que eu fiz aqui? Eu peguei uma pinça e fui destravando aqui. Eu já soltei essa tampa aqui, porque eu não tava achando jeito. Eu destravei só na parte de cima, mas lateral não queria soltar de jeito nenhum com a pinça aqui. Eu até machuquei um pouco ela aqui, ó. E nada. Soltei os parafusos, né? E aqui assim embaixo ela vinha um pouquinho. Aí chegou um amigo meu, um primo meu aqui. Aí ele me ajudou. Ele ficou segurando aqui a tela pra não entortar junto. Coisa que eu fiz é pegar aqui por baixo também, fazer força mesmo aqui, ó. Eu fiz força pra cima. Aí ela soltou as travas aqui, ó. Então não tem jeito. Tem que puxar essa tampa aqui pra cima com força mesmo. Vai fazer barulho e vai destravar tudo. Olha aí, ó. Tem essas travas aqui, ó. Por isso que eu não tô conseguindo tirar com a pinça. Ela morde aqui, ó. Então tem que ser puxado mesmo. Beleza. Aqui, turma, eu já peguei um motivo, medi curto aqui, ó. Não tem nada em curto nessa plaquinha do Wi-Fi na escala de bip, né? Não bipou nada. Os capacitores bipou só de um lado. Isso que é o normal. Eu só vim, tirei aqui, pus de novo. Tirei aqui, ó. Pus de novo. E a TV já voltou a pegar o Wi-Fi. Não vou mostrar pra vocês agora, porque eu costumo pegar aqui esse produtinho aqui, ó. Dá o D40, passa na escovinha, turma. E vou limpar esses contatinhos aqui. Porque esse produto, ele é bom. Ele fica três meses agindo aqui. Vou passar ali, ó. Fica três meses agindo. E esse problema de mau contato não volta mais, não. Se usar aquilo ali. Olha, se eu só tirar e pôr de novo. Pode ser que daqui seis, oito meses volta. Mas eu gosto de usar o produtinho. Então, eu vou lavar aqui, ó. Certinho. E já volto com ela aí pra gente testar. E ver se ela parou de travar também. Ah, e dá uma olhada. Ver se não tem parafuso bambu. Porque parafuso bambu pode ser que não dá aterramento na lata. Aí pode ser que dá travamento. Mas eu também estava pensando aqui. Como essa plaquinha aqui o cliente falou assim. Hora pegava internet, hora não. Podia ser isso que eles não estavam dando travamento, né. Hora reconhecia a plaquinha, ela dava uma parada pra reconhecer a placa. E a hora a plaquinha já desconectava, ela ficava bugando. Trava, não trava. Pode ser isso. Então, eu vou só limpar aqui. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Beleza. Montada aí, turma. Agora vamos lá de novo. Comendo aqui, agora eu vi diferença. Aquela hora que eu comecei o vídeo aqui, ó. Ela dava um bug aqui, ó. Agora está subindo e descendo. Sem travar, ó. Não sei. Eu não sabia que a placa Wi-Fi fazia isso aí. Está vendo, turma? Está subindo e descendo agora rapidão, ó. Agora a gente entra em rede. Inicia. Já foi aí. Já pegou o Wi-Fi já. Aí. Sujeira na plaquinha do Wi-Fi, turma. Vou conectar aqui e deixar rodando no YouTube. Vou mexer nela aqui umas duas, três horinhas. Se não travar nada, aí eu finalizo o vídeo para vocês aí e deixar essa dica aí, beleza? É, turma. Eu deixei ela rodando aqui um tempão. Sumiu. Não está travando mais, não. Eu estou aumentando e baixando o volume aqui, ó. Por quê? Porque o cliente disse que quando ela travava o volume ali, parava de responder também. Então, está rodando tipo um filme aí. Já rodou um filme nesse. É outro. E não travou mais. Por isso que eu estou apertando o volume ali para ver se ela não vai travar, ó. Eu estou frisando isso aí porque eu não sabia que a placa Wi-Fi fazia a TV travar aqui também. Eu disse que ficava travando aqui. Travava aqui. Ele custava mexer. Só que eu estava vendo na internet aí, turma. Essa TV tem dado um outro tipo de defeito também, viu? Porque se ela estiver travando e estiver dando linha na tela aqui, ó. Estiver dando linha e travando, aí pode ser que o defeito seja na tela. Por causa da linha. No caso dessa aqui, eu não vi nenhuma linha nela. Nada de linha. Então, é... Por isso que eu já... Ó. Nada de linha, né, turma? E também o Wi-Fi aqui não estava reconhecendo. Então, foi esses dois indícios aí que era a plaquinha do Wi-Fi. Agora, pegou. A televisão TDS está travando. O Wi-Fi está funcionando e tem linha na tela. E pode ser problema de tela. Aí, tem umas turma aí ensinando como é que faz para isolar ali as trilhas da tela para poder sumir as linhas e ela parar de travar. Mas aí, agora está respondendo certinho. Nem está dando aquele travamento no começo do vídeo, mas... Para cima. Para baixo. Aquela hora, no começo do vídeo lá, quando eu ia apertar para baixo, eu apertava e não ia. Eu tirava o dedo do controle e ela ia. Então, beleza. Eu acho que essa aqui... Deu sucesso, viu, turma? Fica aí mais essa dica. Quem gostou, já deixa aquele joinha, galera. Se inscreve aí para mais... Para mais dicas. E até o próximo pepino, turma. Eu fico enrolando aqui, conversando para despedir de vocês, para ver se ela vai travar aqui. Por isso que eu fico enrolando. Mas até agora, não travou mais. Então, acho que resolveu. Não travou e voltou a pegar o Wi-Fi. Beleza? Então, fica aí. Fui!